Democratas e republicanos estão à beira de um acordo que vai prolongar as reduções fiscais dos assalariados. Depois de um primeiro falhaço, os chefes das duas bancadas chegaram a um consenso e tudo indica que o acordo se vai concretizar. O presidente republicano da Câmara dos Representantes confia nisso. Nós pediremos à Câmara dos Representantes e ao Senado para aprovarem este acordo por consentimento unânimo antes do Natal. As famílias da classe média e as pequenas e médias empresas estão a esforçar-se e estão a fazer sacrifícios e eu penso que este acordo ajudará a nossa economia. Se as coisas correrem bem, será uma vitória para o presidente Barack Obama, que tinha feito essa promessa aos americanos. É uma vitória que aparece a menos de um ano das eleições, onde vai apostar na sua reeleição. O acordo vai garantir que os impostos não sobem durante todo o ano de 2012. A votação definitiva deve ocorrer ainda esta sexta-feira.